Fala meus amigos, minhas amigas, estamos aí, continuamos, continuamos. 9 horas 37 minutos, 23 graus, KM14. Da rodovia 374. Aqui no pedágio. Nós estamos aqui próximos a Ourinhos, meus amigos, é o interior de São Paulo. Vou mostrar aqui mais um pouco dessa região aqui para vocês. No sentido Assis, né? E Assis vamos pegar ali em sentido Paraná, né? Estadão do Paraná. Vamos passar ali por Coronel e Procópio, Holândia, Londrina, Arapongas, Maringá. Esse é o nosso trajeto. Bom, sei que está chegando agora aí. A gente carregou ali em São Bernardo do Campo. Pegamos aí para Cascavel, no Paraná. Estamos acelerando. Vamos para Cascavel. Lindo e bela Cascavel, né? KM16. Rodovia 374 aqui. 374. Aqui o posto cruzadão, na esquerda. Posto cruzadão aí da rede Petrobras. Petrobras. Bonita apontação de cana aqui na direita, hein? Bonito canavial aí. Bonito canavial. Vamos lá. O KM18. Canitar, usina São Luís, saída 20, retorna 1 km. Limite de municípios Ourinhos, Santa Cruz e Rio Parque. Sub-chuva reduz a velocidade. Aqui, então, a saída para a usina São Luís. A direita. Aqui deu um radarzinho. Não sei se está funcionando ou não. Vamos diminuir, né? Isso aí, KM20, sentido oeste. Aqui vamos aí. Rodovia 327, SP 327 Oeste. Eu acho que eu falei 374, né? Para trás ali, porque no GPS está 374, né? A nossa placa aqui está 327. Então vamos seguir a pelas placas. Mourinhos 12, Assis 71, Presidente Prudente 193. Mourinhos 12, Assis 71, Presidente 193, 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 Presidente 193 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saída 25, Ourinhos retorno a 1km. Saída 25, Ourinhos, Avenida Jacinto Sá. Retorno à direita. Aqui então, ó. Acesso a Ourinhos. Rodovia Orlando Quagliato. SP-327. PM26. É isso aí, vamos que vamos. Assis 67, Presidente Prudente 189, Presidente Epitácio 277. Vale a pena lembrar, vamos até a SIS. A SIS a gente vai pra outro lado, né? Não vai sentido prudente, não. M27. M27. Militar Rodoviária, a 1km. A polícia rodoviária. M27. 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 M28. M28. M27. M28. Tchau, tchau. 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 Saída 383A, BR 153, Marília. Aqui é a Rodovia 374, meus amigos. Beleza? Aqui já começa a 374. Então a saída pra Amarilha direita, ó. Vai pra Amarilha. Vai passar em cima da 153, vai passar em cima da 153. Sai lá em Amarilha, sai lá em Amarilha, sai lá em Marília, vai lá pra ir a Ribeirão Preto, por aí, enfim, né? Várias outras cidades aí. E agora nós vamos seguindo, então, daqui pra frente, nós vamos pela Castela, tá bom? Então, SP 270, beleza? Limite de município, Salto Grande, Ourinhos. Nós estamos em Salto Grande, então. Nós estamos aqui ficando aí no retrovisor e nós vamos em frente aí. Beleza, meus amigos? Mostrando pra vocês aonde a gente vai passando. Graças a Deus aí, estamos na Castelo. Salto Grande, 10 km, Assis 64, Presidente Prudente, 184. Beleza, meus amigos? Vamos indo, então, por aqui. KM 384. Mais pra frente a gente mostra mais. Vamos tirando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos por ter nos acompanhado. Um abraço a todos aí. Que Deus abençoe cada um. Peço que se inscreva no canal, compartilhe. Beleza? Vamos que vamos aí. Daqui a pouco a gente volta, hein? Continua ligado. Daqui a pouco a gente volta. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!